Hoje a gente tem um problema muito sério, que eu chamo de mundo dos receituários. O mundo do receituário é assim, as pessoas hoje elas estão buscando como. Como. Como ser feliz, como ganhar dinheiro, como não sofrer, como não ter frieira, sabe? Elas estão buscando esses comos. Só que elas não percebem que por trás de cada como tem um quem. E o objetivo desse quem é servir pra você como um porquê. E no fundo você cai num xamanismo. O que você falou agora é tão profundo. Que eu acho que é um... Se a sua fala tivesse escrita, essa é a parte que precisava ser grifada. Isso é muito real. Porque eu acho que é um... A gente quer um método, mas a gente não se vê no método também. Isso. Por isso que essa ciência que é vista por aí é vazia. E, de novo, a questão última, as pessoas não querem sofrer. O que é legítimo? Claro, você vai buscar uma situação mais estável mesmo. As pessoas não querem sofrer. Só que as soluções dos sofrimentos que são trazidos pelo ambiente não é no sentido de fazer você feliz. É no sentido de tornar você apto a continuar produzindo. Então você não pode ser... Você tem que ser feliz pra continuar produzindo. Não pra observar você mesmo. E aí você fica seguindo um como baseado num quem que, no fundo, só quer ficar vendendo o masterclass dele na internet, com o curso, criar lá uma comunidade de pessoas igual a um grupo antivacina, que todo mundo lá dentro busca uma certa verdade, quando, na verdade, o objetivo é pertencer ao grupo. E todo mundo ali acha que está certo. Então, por exemplo, quando você fala com... Eu vou inventar, tá? Quando você fala com o seu tio, que só fica todo sábado tomando rabo de galo e falando bobagem, Aquela pessoa, aquele indivíduo, ele não é, tipo, a ideia de negacionismo. A pessoa negacionista é negacionista pra você, mas não pra ela. Por quê? Porque ela piamente acredita que aquilo é como as coisas devem ser. Porque é como ela foi. Não dá pra negar isso. É racional. Aquele indivíduo, ele é racional. Nesse sentido, não. Eu passei pela minha vida, todas as minhas dificuldades, e eu cheguei onde eu cheguei por isso. Eu quero passar isso pra outras pessoas. Sabe? É uma forma de coaching. O problema... Isso é extremamente racional e coerente. O problema é que se essa pessoa se abrir à dúvida, ela vai entrar em contato com o lado emocional dela. E isso vai abrir ela pro fato dela estar menos errado e muita gente não está preparada pra aceitar isso. Sabe? Então, a... E aí volta na questão da educação. A educação hoje não é pra você tirar nota na prova. É pra você descobrir o quão errado você está. Sabe? Então, a gente se abrir pro erro é se abrir pra uma experiência emocional da realidade. Uma experiência onde você sempre vai sofrer. Mas como é que você usa esse sofrimento? De uma forma produtiva. Né? E não usar a ausência de sofrimento para produzir para um terceiro. Percebe? Então, a noção de estado, a noção de felicidade focada no indivíduo... E aí eu lembrei muito de um... Tem um autor que chama... Sociólogo. Que é o Jean-François Lyotard. Em 1974... Acho que o livro saiu em 77. Ele era um filósofo, sociólogo. A ONU fez uma encomenda pra ele. Chegou assim, ó. Escreve um livro sobre a situação do mundo hoje. E o que você acha que vai acontecer? Esse livro... Tipo, é uma previsão do que tem hoje. Que a condição... Que legal. É, um livro em francês. Chama a condição pós-moderna. Olha... 77. Olha o que o cara falou. Ele falou assim... Ó, hoje a gente vive num mundo em que a razão acabou. 77. Tá? Por quê? De novo, vai e volta. Antes da Revolução Industrial, tinha a igreja. Então, existia uma razão. Que era a razão cristã. Você vivia segundo os mandamentos, as coisas. Estava tudo bem. Quando vem a lógica de mercado, você empodera o indivíduo. Então, você vai ser um bom trabalhador. Você tem que ser melhor do que o outro. Então, se você se preparar mais, você tem um trabalho melhor. Então, você não é mais um súdito, ou um seguidor, ou um cristão comum. Você passa a ser um indivíduo. Isso te empodera. Legal. Só que o que acontece? Acontece a morte da razão. A razão não vira uma coisa única. Vira razões. Cada indivíduo tem a sua trajetória. Que é bem protestante isso, né? Cada indivíduo tem o seu destino, a sua predestinação. E aí você tem que construir a melhor versão de você mesmo. Surge a partir daí. E aí o que acontece? Quando a razão morre, aparece uma necessidade dos indivíduos que é chamada performatividade. Você tem que performar. E o que é performar no ambiente, na sociedade? É você ter um papel social. Fazer uma certa graduação, de um certo jeito, estudar de uma certa forma, para assumir uma certa persona. E aí essa persona vai fazer parte de um grupo. Dentro desse grupo, você tem que performar. Você tem que fazer o que é necessário para estar dentro daquele grupo. E hoje, o que ele chama de razão das comunidades. Hoje a gente tem várias comunidades. Cada comunidade tem uma razão interna coerente, mas uma razão externa excludente. E isso vai determinar o rumo da política. Em 77 ele falou isso. Caraca. Que a ideia do político não é fazer um discurso conciliador. A ideia do político é, se eu estiver num grupo do agro, eu vou fazer um discurso. E se eu estiver num grupo, sei lá, de trabalhadores, eu vou fazer um outro discurso. Diferente. Mas é para ser diferente por quê? Porque os grupos não conversam. Então eu tenho que ser coerente dentro de cada grupo. Logo, em 77 ele falou isso, que o futuro da política vai ser a polarização. Caraca. Esse livro é fantástico. Fantástico. Já estava tudo escrito. Tudo é o que ia acontecer hoje. O que faltava que ele não leu? Ele falou, a tecnologia vai determinar isso. Ele só não falou como porque não tinha internet. Se um Insta, se um Zap, ele já fritava. Pois é. Então todo esse diagnóstico na academia já estava pronto. A questão é que tem tão pouca gente que usa esse conhecimento para se observar e virar um ator social, que a esmagadora maioria das pessoas vira massa de manobra mesmo. E aí ficar retroalimentando esquemas de vida que elas não merecem. Geram uma vida que você não merece viver. Que é a coisa que me deixa mais triste, sabe? Aquela pessoa que vive em função de buscar a melhor versão dela mesma. Como se você tivesse dentro de você o seu máximo potencial que está não descoberto. Quando na verdade, e aí a base da psicologia, você, ego, você, ed, nasce da interação com o ambiente. Você não existe em você. Pensa, por exemplo, qualquer memória que você tem na sua vida, qualquer memória, sempre é ligada a um lugar. Pensa uma memória que não tem um lugar. Não tem, sabe? Você emerge do ambiente. É como se você tivesse você, corpo, físico e o ambiente. Isso começa a ciclar. Vai ciclando, ciclando, ciclando. E nesse ciclo, tem um... Inclusive, você pode até... Eu vou te mandar esse link. É um videozinho que chama Hole in the Wall. A ideia desse vídeo é a seguinte. Aparece uma roda de bicicleta e tem um papel recortado. Aí a artista gira a roda da bicicleta. Quando ela gira, não aparece uma ilusão perceptual? Não parece que o bichinho está pulando corda, que está subindo a escada e tal? Imagina que a roda da bicicleta é o seu corpo físico. A sua estrutura física. E o papel é a sua história de vida. Tudo o que aconteceu das memórias da sua vida. Se você deixar a roda parada, você vai ter a roda parada e o papel. Onde que nasce o você? Onde que nasce o eu? No giro. No movimento dos dois, aparece esse bichinho pulando corda. Esse bichinho pulando corda, ele está no papel ou na roda? Onde que ele está? Está nos dois. Isso. Porque ele aparece no movimento. Então, por exemplo, por que que é uma asneira? Eu fico puto da cara com esses desgraçados que ficam falando que você nunca encontrou a melhor versão de você mesma. De você mesmo. Porque essa versão não existe. Porque ela emerge desse movimento. Então, o que que eu faço? Eu trago você pra minha igreja, que quer que seja, qualquer coisa, eu trago você pra minha igreja e eu faço você se observar segundo os meus preceitos do meu grupo. E aí vai aparecer esse bichinho pulando corda, você vai achar que é a melhor versão de você mesmo. Mas não se está sendo enganado. Esse bichinho pulando corda podia aparecer em qualquer lugar. De formas diferentes. Só que aceitando esse como, ligado a um quem, você está, na verdade, reduzindo a sua potencialidade e acreditando nos preceitos de alguém que não quer o seu bem. Só que é manter você dentro do grupo pra manter o grupo vivo. Pro indivíduo, que é o dono desse grupo, sentir que a grande missão da existência dele na Terra é isso. É ter esse grupo. Percebe que é uma desgraça? O Ernest Becker fala isso, que é um antropólogo. Ele fala que a... Eu gosto muito, é um dos meus antropólogos favoritos, o Ernest Becker. Ele fala que a grande questão dele, ele sempre estudou a morte. Que é o nosso medo essencial. A gente tem o medo essencial da morte. E aí a gente faz tudo pra evitar a morte. E aí ele propõe que o grande objetivo da vida de uma pessoa, pra ela evitar a morte, é virar um herói. A gente quer virar um herói. E aí tem tipos de heroísmo. Ele tem quatro tipos de heroísmo. E ele já fala de cara que nenhum deles funciona. Ele é bem bad vibes, mas de um jeito good vibes. Ele era uma pessoa muito bem-humorada. Tanto é que ele morreu de um câncer super agressivo, de repente. E dez dias antes da morte, ele deu uma entrevista falando sobre a morte. Que loucura. É impressionante. Quais são os tipos de heroísmo que a gente faz pra fugir da morte? A morte é inevitável. O sofrimento é inevitável. Então, essa busca pelo heroísmo, ela mostra pra gente essa ideia. De que o mundo é trágico. A gente quer evitar o fato do mundo ser trágico. Porque, imagina, o mundo natural. Um bicho come o outro, maremoto, guerra, tudo. Então, se a gente vivesse numa sociedade de 10 mil anos atrás, a gente não estava vivo hoje, provavelmente. Eu com certeza não. Então, a gente criou uma sociedade pra evitar o contato com a dimensão trágica do mundo. E a sociedade industrial ajuda a resolver isso. Hoje o mundo é menos trágico, nesse sentido. Ao mesmo tempo, o mundo é muito misterioso. Ele é muito grande. O universo, aquela coisa. Você não é nem um grão de areia. Você não é nada. O mundo é muito misterioso. Tem essa outra dimensão também. E a gente é muito pequeno em relação ao mundo, no que diz respeito ao tempo. Você nasce com um monte de coisa acontecendo, você vai morrer com um monte de coisa acontecendo. Então, durante a nossa breve passagem no mundo, a gente tem que tentar ser herói. E aí tem quatro tipos de heroísmo. O primeiro heroísmo, ele chama de heroísmo religioso. Então, eu vou partir do pressuposto de que eu fui criado por uma entidade. e essa entidade quer que eu seja um herói. Eu fui escolhido. Eu vim à Terra. Então, eu vou tentar ser um bom cristão, seguir os preceitos e tal. Isso dá certo internamente. Mas por que isso dá errado? Porque se eu sou um bom cristão, isso implica em negar a existência de um outro Deus. Porque eu fui criado por esse. Pega a questão palestina e Israel. É basicamente isso. Isso são heróis internos querendo, para provar o seu heroísmo e o sentido da vida, querer anular o outro. Então, é um tipo de heroísmo que não ajuda. Gera polarização. É horrível. Internamente gera alguma salvação. Mas como você vai morrer de qualquer jeito, não é uma boa resposta. Então, esse é o tipo de heroísmo. O heroísmo religioso. O segundo tipo de heroísmo, ele chama de heroísmo cultural. Que a gente tem muito. Que é o influencer. O influencer é o herói cultural. Então, imagina que eu tenho um milhão de seguidores. Então, eu tenho um milhão de seguidores. Já deve ter acontecido com vocês, com certeza. Não é para você se sentir mal, tá? Porque isso é inevitável. Não aparece as pessoas falando, nossa, muito obrigado pelo quanto você me ajudou. Eu acompanho seu conteúdo, você me ajudou tanto. Isso faz bem. Muita gente até coloca isso. Olha, que legal. Uma pessoa diz que gostou muito do meu conteúdo. Fica republicando isso. Isso é um tipo de heroísmo cultural. Em que você... Eu estou falando você, mas representando... Pode falar eu que eu faço sempre. Não, mas eu estou falando do ponto do papel social. Mas o influencer... E aí vale influencer, cantor, jogador de futebol, o ícone. Esse ícone, ele tenta, na verdade, arregimentar o desejo dessas pessoas que seguem para retroalimentar a vontade dela perceber que ela veio para o mundo por causa disso. Então, a minha grande missão é ter vocês. E vocês reconhecem. Então, cria uma simbiose, sabe? Que é muito falso também. Porque, assim, tem pessoas que são... Legitimamente tentam ajudar as outras. Aí tudo bem. Ou o problema é que você pode ser picareta também, ter isso. Vide pastor neopentecostal. Tudo isso. Você vira uma persona, atrai o interesse de muita gente, cria uma comunidade, justifica sua existência no mundo com base nisso. Então, você é um herói que tem mais significado. Mas, no fundo, você fica tirando dinheiro de um monte de gente, comprando uns relógios, uns Rolex caros, um negócio desse. Complicado. Também não dá certo. Então, o heroísmo religioso gera polarização. O heroísmo cultural gera essas coisas aí, muita coisa pseudo-científica. Aí você tem o heroísmo individual, o heroísmo pessoal. O heroísmo pessoal é assim. Não, então eu vou fugir. É uma coisa meio estoica. Eu vou fugir de todas as coisas ruins do mundo e vou tentar ser o self-made man, né? Eu vou seguir os meus princípios, as minhas coisas. Então, eu vou tentar ser bom pra mim. Então, eu vou ser um bom pai, uma boa pessoa, sabe? Alguém que faz as coisas direito, né? Qual que é o problema disso? É praticamente impossível na sociedade você viver por conta própria sem estar sobre julgo de algo. Sem ter algo que o critique. E isso vai te controlar. Seja o trabalho, seja uma pessoa que você está ou gosta, seja a ausência, você está muito sozinho, também te critica. Serve como autocrítica. Por que eu não sou uma pessoa de valor? Por que eu não tenho possibilidade de ter alguém comigo? Por que não existe essa pessoa? E isso ataca o seu senso de heroísmo também. Então, a sua vida... O próprio Ernst Beck fala disso, né? Que tem muita gente que tem tanto medo de viver, né? Que cria um castelo e acaba paralisada dentro do castelo que ela mesma construiu. Quando a ideia de viver é você estar em movimento o tempo inteiro. E aí tem o último tipo de heroísmo. Aí você vai chegar pra mim e fala, porra, então não tem solução nenhuma, me ajuda. Que é a minha conclusão até agora. Então, não é muito diferente disso. Mas ele fala, né? O último tipo de heroísmo, ele chama de heroísmo real. Você é uma pessoa que eu já sei que fez corridas de rua. Então, você já tem uma prova antropológica do que é o heroísmo real, tá? Você vai fazer uma corrida de rua, não se preocupa com o tempo, tá? Aí você não compra a camisetinha, tem o chip, tem o número, aquela coisa toda lá. Compra a camisetinha, né? Pra experiência ficar mais legal. Aí você vai. Você deve ter visto isso várias vezes. Começa a corridinha, você vai correndo. Aí a ideia é você correr no seu ritmo, né? E não parar. Tá bom. Você tá lá, pá, pá, pá. Uma galera te passa, não passa? Uma galera vai passando, beleza. Aí depois de um tempo, não dá aquela sensação. Tô, tô em último. Uma galera me passou. Aí você olha pra trás, tem mais gente ainda. Já aconteceu isso? Aham. Essa é a experiência do heroísmo real. É a prova pra você mesmo que você é completamente inútil. Insignificante. Quando você está no meio dessas pessoas. Porque isso te liberta. O fato de você perceber que você é insignificante, que tem um monte de gente na frente de você e um monte de gente atrás, mostra que você é necessário. A corrida acontece se você não for. Acontece. Mas você contribui infinitesimalmente. Você é necessário, mas não o suficiente. Então, a ideia, né? A ideia desse heroísmo real é você perceber que você tem que criar um senso de identidade e jogar isso no vazio. Jogar isso no movimento. Então, por exemplo, no vídeo da bicicleta, né? Por que o bichinho tá pulando corda? Não interessa. Ele só tá. Porque ele é gerado a partir do movimento da bicicleta com papel. E ele vai ficar pulando corda o tempo que for. Sabe? Então, essa coisa de que você é necessário, mas não o suficiente pro mundo. Você é necessário em alguns processos pequenos do mundo, frente às pessoas que você conhece, alguma coisa do tipo, mas você não é suficiente porque o mundo seja o mundo. O mundo não precisa de você. Você precisa dele. E aí a gente chega numa conclusão muito importante, que é completamente contra-intuitiva. Qual que é um grande problema que a gente tem hoje? Hoje a gente vive num mundo que a gente quer fazer bem pros outros. Isso é uma merda. A pior coisa que você pode fazer é querer fazer bem pra alguém. É isso. Chuta uma velha na rua e vamos embora. Então, você querer fazer bem é diferente de fazer mal. Ah, ô. É, tipo, não assuma... Pensei que tava livre. Pensei que as velhas da Vila Prudente iam ter que lidar comigo agora. Não ia ter uma, não ia sobrar uma. Lembra da matemática? Um C, então, é diferente de um C somente C, tá? Então, assim, deixa eu dar um exemplo. Imagina que a gente não se conhece. A gente se conhece um pouco, mas imagina que a gente não se conhece e eu quero ser legal com você, quero ser gentil, eu vou te chamar pra jantar, tá? A gente vai jantar e a gente vai numa churrascaria. Beleza. Imagina que você é vegano. E eu não sei, porque eu não te conheço. Ou seja, no fundo, eu vou estar fazendo mal pra você e você nem é capaz de me xingar, porque eu tô te fazendo bem. Percebe? Você nem o direito de ficar puto você tem. Você consegue. Percebe? Então, boa parte das pessoas, por não conhecer o outro, tenta fazer bem pra pessoa e acaba fazendo mal. Ah, pô, nossa, isso é muito clássico. Muito, muito. Então, a ideia é que, assim, eu quero fazer bem pra você, Ed. Então, antes disso, eu tenho que te conhecer. Eu tenho que te conhecer. Então, a ideia é que você só faça bem pras pessoas que você conhece. A partir do momento que você conhece um pouco a pessoa, sabe o que ela gosta ou não, você pode fazer bem. Se você não conhece a pessoa, evite fazer mal. Por quê? Pra eu evitar fazer mal pra você, eu tenho que te conhecer. Eu tenho que conhecer o que você gosta ou não pra evitar. Agora, querer fazer bem, tudo bem. Eu dar um copo d'água, alguma coisa assim, tudo bem. Eu posso ser gentil. Mas fazer bem, você não consegue fazer bem pra uma pessoa que você não conhece. Essa é a ideia do heroísmo real. Então, quando você tá lá na corrida, você vê um cara do seu lado mancando, você vai chegar perto dele, ô, tá tudo bem? Você vai conhecer a pessoa e talvez você possa ajudar. Se você, por exemplo, vai querer já, carrega a pessoa, e você não sabe que a pessoa, por exemplo, é PCD. Você tá fazendo mal pra ela, você tá sendo um cabaço. Sabe? O otário. Entende? Por quê? Porque você tá impondo naquela pessoa uma deficiência que, na verdade, você observa que não é dela. Percebe? Então, o grande mal do mundo de hoje é as pessoas que querem fazer bem pros outros. Você tem que parar de fazer bem e tentar fazer menos mal. E isso é o sentido do heroísmo real. Mas você sabe qual vai ser o título do corte, né? Ah, vontade. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Altair. Pra assistir o episódio completo, clica aqui do lado ou deixa um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!